Sou eu com 18 anos, vocês às vezes não acreditam aí na idade, está aí, a prova. Eu estou disfarçado muitas das vezes, o mais velho. Espetáculo! Hoje nem é, hoje nem é, amigos, hoje é segunda-feira. Vocês devem reparar que este SBCs costumam sair só à terça e à quarta nos dias de Champions. Quer dizer o quê? Poderá estar preparado para os próximos dois dias, coisas diferentes, por ser o último dia de fase de grupos. Poderá ser coisas diferentes nos próximos dias, não é? Eles anteciparem isto, é sinal que poderá haver qualquer coisa. Ou não, mas poderá. Saiu ontem, estes, mas pronto, ontem ou hoje, whatever. Quando é que as cartas do céu sobem de preço? Quando não há estes SBCs a sair. Normalmente é antes de haver jogos da Champions, as cartas do céu sobem todas. Amigos, atenção, agora, como vai acabar a fase de grupos? A fase de grupos vai acabar, dia 12 e 13, e agora, dia 11 e 12, é os últimos jogos da Liga dos Campeões, esta terça e quarta-feira, certo? Quando é que vai ser os oitavos de final? Fevereiro, amigo. O que poderá acontecer? Não quero dizer que aconteça, isto é, porque a EA até tem lançado carta SBCs da Liga dos Campeões, sem ser em semanas de Champions, ok? Mas, poderá haver muito menos, e o que vai acontecer é que, ao longo dos tempos, as cartas Champions vão subir, 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 até o Natal, em Janeiro, as cartas Champions poderão atingir preços, novamente, preços muito altos, ok? Não vão vender estes SBCs a trazer cartas novas para o mercado. Agora, isto não é certo, amigos, né? Agora, vender hoje, ou ontem, quando saem os SBCs, é um erro. Por exemplo, ainda há bocadinho, eu vos mostrei um Navas, eu tenho um Navas, e ele está a 30 mil neste momento, mas, tipo, ainda não sabe, estava a 40, ok? São mais 10 mil moedas. Se vocês não se importam por 10 mil moedas, é convosco. Eu importo, eu importo, às vezes, porque às vezes não me importo. Jogadores do Barcelona ou Spurs, amigos? Deixem-me lá concentrar aqui, senão nunca mais saem aqui. Barça, Spurs, Barça, Spurs, Barça, Spurs. Eu preciso de um espanhol do Spurs. Tem, não tem? Os Spurs têm espanhóis, amigos, para caralho. Ai! Olha! Ah, é Spurs mesmo, está à procura do T. Fernando de Oriente me errou. Não preciso nada de jogadores espanhóis. Ligas mínimo 3, ok. Preciso... 3 jogadores raros da Champions League ao comum. Caraças, minhas! Aí, exidou. Vou ter que usar o meu Mares. Eu já tenho aqui outro. Olha, tenho o Ben Davies, do Tottenham. É God, não? Esse cara, ele está caro. Também tenho o Rose. Tenho o Klein, tolo. Ai, eu tenho aqui uns quantos ligas espanholas e Premier League. O overall não é necessário para não. Química é de equipa não. Acho que o Vandex só deste preço. Mais ainda, Dask não. Agora vai começar a subir outra vez. Eu acho. Ele já teve o preço mais baixo, foi ontem. Isto é untradable? 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 É tudo untradable, Silvio. Tu é muito burro, man. Eu trouxe o Shop para aqui para os vender, amigos. Acreditam. Você não tinha cartas de tradable destas? Eu tinha! Tinha, tinha. Caralho já não tenho. Procurar só untradables é verdade. Deixa eu ver. O que eu tenho para aqui? Warrior do Tottenham. Tenho um Lamelazito que é bom para fazer Premier League. Tenho um Alexandre Arnold. Isso aí, amigos. Sinceramente, o que é que eu vou fazer? A questão aqui, chato, é que tipo, usar o Lamelazito é uma boa. Eu também posso usar o Vitolo. Tipo, se é nem que eu não preciso usar o overall alto. Chato. Eu não preciso usar o overall alto. É só vocês acreditarem. É só vocês acreditarem. Que é possível acreditar. Eu não acredito ao usar o Rolls. Pode ser preciso noutra altura. Percebem? Acender é usar esses. Assim mais... Problema é química, né? Química em 90 não dá, amigos. Tem que ser assim. Assim eu consigo à partida. Tenho que usar o Lamelazinho. Calma, chato. É só confiar, né? Confia na cal, chato. Que eu ainda não desaprendi a fazer isso. Já desaprendi a fazer muita coisa neste jogo. Acredita, meu amigo. Que é possível lá chegar. Se tivesse agora aqui um holandês, amigos. Meu amigo. Mas olha, do Leicester só. Albrighton, não sei se. Eu podia fazer dinheiro. O que era isso? Se eu preciso... Eu quisesse, mete a 100, amigos. A 100! Não usei-se médio e esquerdo. Os ingleses estão valendo boé. Porquê? E o que é isto? What the fuck? O que é que o Albrighton está assim tão caro? Estão a dar 4.000. 4.700. Quer dizer que ele está entre os 4.000 e 4.700 assim no final. Não vende, ok? Não vou vender o 1000. A malta está a dizer... Eu vou precisar para o outro SBC? Ah, é o SBC da Liga dos Campeões. Será? Pá. Não é? Para tirar aqueles médios que vamos precisar e tal. Melhor que isto. Não sei. Mas dá para fazer com o bronze. Dá. Aqui nunca seria uma complicação. E assim eu uso três cartas da Champions. Eu penso que são bem mais fracos. São untradables. São untradables. São os overalls mais baixos que eu tenho. Uma forma de poupar num lado, né? O Lamela é tradable. O Lamela é tradable. E vale umas coins. Então, por isso é que eu estou a poupar o Lamela. Percebem? Perfeito. Senão nunca mais temos aqui. A malta vem e diz... Ah, olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Bem, amigos. Eu quando vier... Eu tenho lá dois packs para abrir da semana. Já sabemos que não sai nada. Nem vale a pena. Ah, ok. É por causa disto. Caracas, men. E agora vendi um. Ah! Como é que eu... Bem, não me interessa. É, agora eu vou ter que usar o Lamela. Ah, ela é argentina. Não dá. É como eu vou fazer química nisto. Um pouco de minuto depois. Você não entende o que eu digo. Por que, mano? Não preciso usar nenhuma dessas nacionalidades, ok? Mas tipo, podemos usar na mesma, né? Eu posso não usar, mas também posso usar. É, porque aí se eu usar esses espanhóis assim, fica muito fácil, amigos. E não são nada social. Eu só preciso mais de uma carga. Agora tem que usar diferentes, né? Mas até aqui dá-me uma química brutal. Mano, se eu meter aqui extremo... Em inglês, eu acho que foi xisto. Vocês dizem... Ah, se eu não sei o que, mas não sei o que mais. Não, amigo. É mesmo a sério. Vamos faltar aqui outra nacionalidade, ok? Eu aqui preciso que, amigos? Do inglês. Calma, calma. Eu vou resolver o problema que vocês arranjaram. Está certo? Ou não. Mas vou tentar. Por que é que não está a dar química ali os ingleses? Está bugado isto, não está? Continua a faltar. Um jogador raro e uma liga. Mas esse de resto estava fixe. Preciso do inglês. E todo o vento levou. Runei. E o burros? Eu é que tenho que resolver o problema que vocês fazem, né? Ai! Não vendemos o 5 lares, que é assim. Fuck! E se eu não vender agora, eu vou-me esquecer. Ele não está muito caro. Vocês estão a dizer que ele já ontem já teve... A não sei quanto. Mas aí, amigos, né? Vocês não estavam cá ontem? É o Thousand New... O Albrighton. Very, very good. Bem vendidos, né? Mas imagino que o Conte ainda estivesse mais caros. Caraca, seus amigos. Hoje é segunda-feira. É vez para a Liga dos Campeões. A que preço é que está o Alex Teles? É o dia para vender, supostamente, o Alex Teles? Tu dormes bué da beliza, mano. É. Ou não. Eu tenho que ir ver. Eu não sei, amigos. Se eu espero... Pode ser ao contrário. O que é que achas, meu chato? Quem tem as cartas de Champions League? Neste momento, ninguém tem, né? Já venderam todas. Humildes. Olha que o Alex vai até à final. Entendi. Nem fodendo. TMD. Mas ele não vai subir o overall. Supostamente ainda vai subir mais, não? I don't know. Às vezes é só no wipe e depois quebra o TMD. O Alex Teles, para vocês terem uma ideia, ele nunca teve a 162. Nunca. O máximo que ele teve foi a 150. Baixou para 140 no sábado. Este sábado. Ontem estava a 146 mil. E hoje já subiu quase 20 mil. Porquê? Lá está. Está-se aproximado a hora. Bem, vamos lá abrir isto, amigos. Sem mais demoras. Packs de ilusão raro. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Vou deixar os do céu para o último. Vou abrir já estas bostas que são as cartas... Os packs do... O acesso antecipado da bosta deste jogo. Pela cara, humilde. Humilde. Um 83 é bem-vindo. Boa, boa nata. Sem barba tens 16, sem dúvida. Então. O que eu digo, mas vocês pensam que eu estou na tanga? A mim nem me faz diferença. Não me faz... Mas é a mesma verdade. É mesmo true the true. Como é que vão ser os outros, Rony? É mensagens grátis que vocês podem me mandar. Ajuda aí na stream. Elas vão aparecendo aí quase como fosse donation, né? Acho que foi a minha melhor semana. Um horato de 83 e um original de 82. Minha melhor semana. Desde que saiu o FIFA em termos de cartas... Em termos destes pequezinhos aí da edição antecipada, chato. Digam vocês. 1500 moedas. Sem dúvida que foi a melhor semana. Sem dúvida que foi a melhor semana. Pai e full time streamer aos 18 ainda. Falavam da carreira do Ronaldo. Não é? Fomos desumildes, men. Boa, boa, boa. Dois placares em três peques, amigos. Nem fico, né? A minha sorte virou. Eu disse, não vim ao FIFA. Minha sorte virou, amigos. Só faltam cartinhas boas. É agora, amigos. Preparem-se para arrebentar. Ou não. Nem ao caldo. Aí fodeu. Completo. Arrado. Bosta, 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 bosta. Humilde, IA, humilde. Estou a dar umas coins. Cheguei a ter um Rude e vender. Sempre esse, bem interessante. Mas nada, especial. Sérgio Roberto D5. Not bad, not bad. Mano, na outra vez cheguei-me o Navas. Nesses cartas do CL. Foi o melhor que me saiu até agora. Foi o Navas. Agora, amigos. Em relação aos icons. Atenção. Atenção isto. Atenção, atenção, atenção. Isto vai dar... Amigos, até o Natal isto vai ser a putar armada. Em termos de SPC, nós temos aqui... À partida vamos ter conteúdo fixe. Esperamos nós, não é? Porque aí, se vêm os SPC dos icons... Vêm os Footmans. Mano, eu não sei. É com o Footmans, eu não sei se eles vão juntar. Porque vai acabar em 4 dias os icons. Vai acabar em 4 dias. Quanto é que está a custar o Laporte? 50k. Pá, não é assim, sei lá. 50k. É uma carta entre ele sempre, mas não é 50k. Eu sou-lhe praticamente num... Eu tenho as cartas para ele, não é? Não teria que gastar coins. É só uma questão de... Mais de... Sei lá. Não sei, mano. Tipo, porque o Laporte é um jogador que eu... Será que ele é melhor que o Sanchez? Default? Com velocidade o Laporte o homem joga... A questão, com 70k de velocidade, é mais que suficiente para travar os avançados, amigos. Tem que tu apanhas uma cartinha de pace, tens que pôr. Vás ficar com 70 e tal bem enviados. É uma carta... É uma carta... Não precisas de mais velocidade numa defesa do que isso. Isto é, tendo em conta como está o FIFA este ano, acho eu. A Argentina de Maradona. É que ele pegava na bola do meio-campo, mas isso já estamos a falar de uma dimensão completamente diferente. É uma equipa em que se calhar nem jogava assim tanta bola. Tu tens um jogador que pega na bola do meio-campo e foda-se. E vão marcar e foda-se. E passa por todos. E marca gol. E acabou. Isso. Isso. É levar uma equipa às costas.